Olá, meu nome é Luiz Henrique Deutsch, eu sou formado em Relações Internacionais e eu trabalho atualmente no Consulado da França em São Paulo. Eu faço parte do serviço de imprensa e assuntos políticos aqui do Consulado, então a gente sempre tem que manter uma vigilância sobre o que está acontecendo, o que tem se falado da França aqui no Brasil. Então a primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente chega é ver o que está acontecendo no dia, para que a gente possa divulgar isso e para que a gente possa analisar mesmo. Isso parte com certeza do trabalho de um profissional de Nações Internacionais, que tem que fazer uma ponte entre o lugar onde ele representa e as pessoas que ele vai fazer essa representação. A parte mais complicada do nosso trabalho como membros de um governo é sempre tomar muito cuidado e pensar 300 mil vezes antes da gente divulgar alguma coisa em nome do país ou responder alguma coisa ou simplesmente analisar a veracidade de alguma coisa, de alguma informação que tem sido divulgada na mídia. você entra em relações internacionais e você vai ser internacionalista. Tem gente que ainda fica um pouco reticente com isso, não sabendo exatamente o que é. Mas tenha paciência porque ao longo do curso, enquanto a gente vai aprendendo mais, os nossos interesses vão se desenvolvendo. Então, ou você vai ser sociólogo, ou você vai ser cientista político, ou você vai ser acadêmico, ou você vai ser assessor de imprensa. Você pode ser muitas coisas. Muitas pessoas que fazem negócios internacionais costumam fazer uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em Jornalismo e Comunicação Política Internacional, para que eu pudesse me aprofundar mais sobre esse assunto e que eu conseguisse achar um nicho melhor para trabalhar. Eu já aproveito e falo que é um curso que você precisa gostar de ler a notícia, de ler os jornais, de saber se aprofundar mais sobre as teorias que explicam a dinâmica dos países, a dinâmica dos atores do mundo. Eu já quis ser diplomata também, que é o grande sonho das pessoas que entram. Ao mesmo tempo que ele é um sonho, também é um mito do curso, porque quando a gente entra no curso, a gente percebe que ele é muito teórico, que ele forma uma pessoa para estudar bastante. Só que, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo outros interesses que não são só a diplomacia. É uma fatia muito pequena de pessoas que conseguem passar no concurso, porque ele é muito concorrido. A gente pode trabalhar em muitas coisas diferentes e não é todo mundo que vai estar trabalhando sempre em gomadinho, sempre falando línguas toda hora. Obviamente, a gente fala uma ou duas línguas no nosso trabalho, mas não é sempre. Então, é um mito e que a gente vai viajar sempre. Não, porque a gente pode muito bem representar alguém aqui no Brasil sem sair de São Paulo. Acho que estudar é a coisa mais fascinante desse curso, porque são matérias muito diferentes entre si, que tentam todas explicar como o mundo funciona. Eu quero continuar tendo esse interesse de pesquisar sobre o mundo. Eu espero continuar trabalhando na representação francesa, provavelmente. Talvez esquecer alguns graus do meu trabalho hoje. Ou voltar para a área acadêmica, que sempre foi o meu sonho, ser professor, que é uma das coisas que os alunos de aí gostam bastante. Porque, como a gente fica tão acostumado com a teoria, ou você odeia ela ou você se apaixona por ela. Pelo meu caso, eu me apaixonei. Então, eu gostaria bastante de ensinar, de passar essa vontade que eu tenho para os outros. Ainda mais para os mais jovens.